Muito bem, estamos fechando o propósito da caverna de Adulão, estudamos bastante aqui sobre isso, falamos de um grupo de homens que entraram, adentraram aquela caverna, estavam decepcionados, estavam angustiados, estavam endividados, com a cabeça ruim, perturbados, mas ali receberam uma direção através da liderança do grande rei Davi, que nem era rei ainda, era apenas o capitão da guarda de Saúl, estava sendo perseguido por Saúl, mas a unção de Deus era com o Davi e a bênção de Deus também era. Não é a mensagem, mas eu gostaria de falar para você, sempre esteja próximo de pessoas que poderão oferecer para você algo bom, não digo questão financeira, conhecimento, espiritualidade, crescimento espiritual, talvez temos andado com pessoas que nada tem a acrescentar em nossas vidas, são pessoas que só sabem destilar, veneno, crítica, ou críticas no plural, e você não consegue crescer dessa forma, de repente você é uma pessoa até que tem boas ideias, que quer tocar para frente uma coisa, alguém diz, será que vai dar certo? Eu já tentei e não deu, e aí frustra o seu plano, se cerque de pessoas sábias e tementes a Deus, para que você possa crescer e ser uma bênção em nome de Jesus. Eu estou falando isso porque a Bíblia diz que aqueles homens se ajuntaram a Davi, se aproximaram dele, e Davi tinha a palavra certa no momento certo, uma pessoa que é de Deus tem a palavra certa no momento certo para resolver aquela questão ao qual você esteja precisando, e hoje você vê aqui tem uma palavra certa para abençoar você, eu creio nisso em nome de Jesus. Já quero finalizar esse propósito, já quero finalizar esse propósito falando do novo propósito que vamos iniciar a partir da próxima semana, pega sua Bíblia e abra no livro de 2º Reis, capítulo 4, verso 38. Já quero lançar esse novo projeto que eu creio que vai abençoar a sua vida, revolucionar a sua história, se assim você crer. Aqueles que creem não abrem mão do propósito, Deus ele opera através de propósitos, não estamos aqui por estar. De outra sorte, seria melhor estar em casa, deitados, é um dia de semana, quem está ao vivo ou depois vai ver, estamos aqui num dia de semana, uma segunda-feira, e o pessoal, os valentes aqui estão, vieram participar dessa reunião de bênçãos. Segundo o livro de 2º Reis, capítulo 4, verso 38, disse, E voltando Eliseu a Julgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço, a um obreiro, Põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas, para os filhos dos profetas. 39 diz, Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela de caldo, porque as não conhecia ou conheciam. Então, assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, Homem de Deus, há morte na panela, e não puderam o quê? Não puderam comer, porém ele disse, Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse, Tirai de comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto curto, mas que daqui temos muitas informações para extrair e adquirir conhecimento a respeito disso. Irmão, havia uma fome generalizada. Havia uma apostasia da fé gigante. As pessoas, elas vinham de práticas pecaminosas. Se você estudar bem a Bíblia, ler antes, ver depois os capítulos, vai ver que era a época daquela Jezabel, daquele Acabe, pessoas promíscuas, perturbadas, que perseguiam profetas. Aquela Jezabel mandou matar tantos. Você viu que ela até propôs o desafio lá, disse que ia matar o Elias. O Elias fez o desafio. E glórias ao Senhor Deus, que Deus não perde batalha. Fala para quem está ao seu lado, o seu Deus não perde batalha. Jamais vai perder, meu irmão. Nunca perderá. Lembra do Elias, que ele fez o desafio? Tinha lá 450, fora os de Azerá, né? Que chegava, então, 850 profetas lá. O de Azerá e o de Baal também. Mas ele venceu todos com o poder de Deus. Essa mulher que perdeu a batalha com seus profetas fajutos, depois mandou perseguir o Elias. E perseguiu outros também. Mas glória a Deus que existiam remanescentes da fé. Tinham homens que estavam guardados em cavernas. Estavam buscando a Deus. Tinha um tal de Esdras que sustentava os profetas com pão e água. E aqui estamos falando dos descendentes desses aqui. E alguns também que lá estavam. Alguns aprendizes de profetas que iriam crescer na fé. Estavam agora sob, debaixo da direção de Eliseu. Eliseu está ministrando para eles. No ambiente onde havia fome, dificuldade. Isso aqui é uma informação para nós, pessoal. Às vezes, no ambiente de fome ou no momento de dificuldade, muitos tendem a perder a fé, a desanimar, a não buscar mais a Deus, a desistir dos seus compromissos. Há pessoas que, quando enfrentam uma luta econômica, financeira, elas retém o seu dízimo. Elas retém a sua fidelidade a Deus. Você não deve fazer isso. Diz a palavra em Gênesis, capítulo 26, salvo engano, que o Isaac, Deus falou para ele, semeia na terra seca. Era um momento difícil. Era um momento de fome. Mas Deus falou, pode plantar que você vai colher. A mesma coisa ele diz para você. É um momento difícil. Se eu falar de crise, mas nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, diga a glória a Deus. Quem está em Cristo, não há crise para ele. Era um momento de fome. Irmão, talvez estamos experimentando isso. Não falo só fome física, não. Lutas que talvez o Brasil e o mundo têm enfrentado. Quando você olha para fora, você vê um cenário um pouco desafiador. Mas são em momentos assim que Deus levanta pessoas preparadas para fazer a diferença. E serem motivo de testemunho para a santa palavra de Deus. Deus quer levantar você no momento desse. O que eu quero dizer? Que eles, eu e os demais profetas e os filhos dos profetas não se omitiram da sua missão. Eles poderiam falar, rapaz, tem perseguição religiosa. Era o ambiente de perseguição religiosa. Isso faz você lembrar de alguma coisa. Perseguição do evangelho já está por aí. Meio velada, mas está por aí. Nós temos que nos manter firmes. Você que é cristão, que diz que de fato é, permaneça firme no seu chamado. Não é só de pastor, de obreiro, de ministro, não. De cristão, aquele que segue a palavra de Jesus. Digam a glória a Deus. Então, isso aqui é só uma introdução. Estão com fome? O Eliseu está ministrando. Percebeu que os rapazes estão lá na missão. E falou assim para um deles. Vai buscar alguma coisa para colocar na panela? Os meninos estão com fome. Falaram aqui de maneira simplória. Vai atrás de alguma coisa para comer. E o rapaz sai. Encontra lá uma parra. Aqui fala uma erva. Diz que era um fruto, se você estudar sobre isso. Até do tamanho de uma laranja. Ele abriu, tirou alguma escurididade de dentro. E foi colocando na panela. Ele não conhecia aquilo ali. É aqui que eu quero começar a nossa mensagem também. E falar algo importante para você. Cuidado com aquilo que você traz de fora para dentro de si. O diabo é especialista em enganar muitas pessoas. Ele estia uma panela. Eu quero que você compreenda a panela aqui em questão como a sua própria vida. Como a sua família. Até o seu trabalho, o que seja, seja o que for. Algo que represente algo da sua vida. Cuidado com aquilo que você está pegando de algum lugar e trazendo para dentro. Porque pode contaminar. E pode estragar. Acho que é em Gálatas que diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Vai inflar. E na época do povo de Israel lá atrás, Deus até ordenou que eles não colocassem fermento nos pães ásimos. É um pão que não tinha acréscimo de nada. O que precisamos é da palavra de Deus. É o pão vivo que desceu do céu. Não temos que ter acréscimo de nada. Tem pessoas que estão misturando a sua panela, trazendo para a sua vida algo que não é agradável a Deus. Você vê que o rapaz grita aqui, um deles, que não foi o que foi colher o fruto, mas um outro rapaz, ele gritou aqui no versículo 40. E sucedeu que comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela. Alguns perceberam que aquele caldo tinha alguma coisa nociva ali. Isso aqui é discernimento espiritual. que você deve pedir a Deus. Deus, me dê visão para entender quando algo não é do Senhor. Tem coisas que não são de Deus, você está trazendo para a tua vida, que lá na frente vai destruir você. O fermento que Deus falava para não colocar, porque não tinha como armazenar, não tinha onde guardar de maneira correta, ele poderia estragar, azedar. E ao acrescentar aquilo na massa do pão, que eles faziam, poderia até matar alguém. Tem pessoas que estão ficando doentes, espiritualmente falando, porque estão trazendo para dentro de si todo tipo de sujeira, pessoal. Porcarias do diabo. Você nota que era um ambiente de escola, de profetas. Eu posso colocar isso como uma igreja. Alguém está até na igreja. Desculpa a expressão, como diz o nosso pastor Jaime, está atrás do povo da igreja até mesmo, mas querendo introduzir na sua panela, na sua vida, algo que não é de Deus. Procure vigiar em relação a isso. Não coloque morte na sua panela. Não traga para dentro de você aquilo que você sabe que não é de Deus, não pertence a Deus, que pode acabar com a sua vida. Quem está compreendendo diga a glória a Deus? Não traga para dentro de si, meu irmão, a mágoa, o ódio, o rancor. Estou falando aqui de coisas simples. Ou também os falsos ensinamentos. Porque quando ele fala para a igreja de Gálatas, até quero ler com você, se você puder abrir comigo aí. Gálatas. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Abra aí, por favor. Um pouquinho de fermento pode estragar toda a massa. O livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ele diz assim, um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda. Pode estragar. Vai inflar, vai ter aquela aparência, mas é nocivo. Pode ser algo ruim para você. Aquele garoto, quando ele sai, ele está na escola dos profetas. Ele sai andando, vou procurar alguma coisa. Outra coisa que eu quero que você entenda, irmão. Ano passado, acho que eu comentei sobre isso aqui com algumas pessoas. Cuidado com aquilo que você faz no momento que você está com fome. Alguns perderam grandes oportunidades e bênçãos porque estavam na fome, na agitação. Eu preciso pegar isso aqui. E pegou aquilo, era nocivo. O deixou doente e depois o conduziu até a morte. Estou falando aqui tudo da visão espiritual, tá bom? Tem casos que a pessoa comeu o alimento estragado, falando que literalmente da terra mesmo, do nosso mundo, e morreu. Vocês viram recentemente um influenciador digital lá do Rio Grande do Norte. Comeu um camarão, não sei se ele tinha aversão ao camarão, tinha um problema lá, intoxicou e acabou falecendo. Você não come nada estragado, a não ser que você esteja fora do seu sentido. Quando você abre a sua panela, o cheiro está ruim, está azedo, você come? Come ou não, pessoal? Nenhuma pessoa, com todo respeito, está numa situação de rua que está por aí reverando o lixo. Deus me livre, guarde, é triste isso. Você já deve ter visto o caso, eu também, e procurei ajudar dentro da minha possibilidade. mas até a pessoa, ela olha assim, não, isso aqui não aproveita, vai fazer mal para mim. Quanto mais você, você é de Jesus, você não deve permitir, meu irmão, colocar qualquer coisa na sua panela. Nós somos seletivos, nós somos filhos do rei, rei Jesus. nos assentamos na mesa para comer o melhor que Deus tem para nos dar. Para de comer qualquer coisa, tem pessoa querendo pegar qualquer porcaria e trazendo para a sua vida. pegando ensinamentos de qualquer pessoa, vê lá um cidadão, uma juventude, toma muito cuidado, bastante jovens aqui hoje no culto. Aí pega a informação porque o youtuber tal está falando tal coisa. Olha o que o fulano de tal está dizendo. Então ele pauta a vida dele por aquilo que o fulaninho de tal disse. Você, jovem cristão, pauta a sua vida segundo a palavra de Deus. O outro pauta a sua vida sai de manhã, tem que ligar o radinho para ouvir o horóscopo. Você está nessa ainda? Deixa eu ver o que o João Bidu está falando. O que o João Bidu está falando? Pouco importa. Deixa eu ver o que Jesus fala para mim hoje. Eu vou ler a Bíblia, ela diz que eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Não, mas o João Bidu falou para usar azul escuro. Irmão, você usa a cor que Deus ali tocou o seu coração, você foi direcionado. Para de ficar seguindo ali pautas de qualquer outro, de quem quer que seja. Até o pastor Renato aqui, o missionário, o pastor Jaime, quando estivermos pregando, qualquer outro pregador aqui, você analisa a Bíblia. O Paulo teve que falar isso aqui para essa igreja, que eles estavam querendo introduzir doutrinas estranhas outras. Coisas fora da palavra de Deus. Deus, cuidado. Olha o que diz aqui o versículo 7, diz assim, Corrieis bem, vocês estavam indo bem, indo bem, caminhando bem na fé. Quem vos impediu para que não obedeçais o quê? Você caminhava, você estava na fé, você participava dos cultos, você era um obreiro ativo, você era um membro ativo da sua igreja, você era um ofertante fiel, um dizimista fiel, você estava sempre ali nos grupos participando, você ia bem, estava caminhando, quem te impediu? Quem paralisou você? E aí cada um olhe para dentro de si e faça reflexão. E eu insisto em dizer o que é que estamos trazendo para dentro da panela. O caso do garoto, ele não conhecia. E quando a pessoa conhece? E mesmo assim, traz para dentro da panela. Programas televisivos torpes, onde as pessoas que estão ali falam palavras torpes, palavras chulas. Você está numa roda onde as pessoas ficam com conversas chulas. Você está introduzindo na sua panela algo imprestável que vai gerar morte para você. Quem está compreendendo, diga amém. Quem quer prosperar, diga a glória a Deus. Então saia fora de pessoas que têm a tendência a criticar o plantio, a semente, a obra de Deus. Saia de perto de pessoas que não têm um coração generoso de fazer algo para Deus. Porque você está ingerindo veneno. Se eu comer algo estragado aqui agora, vai me dar um mal-estar, vai dar infecção estomacal, vai acabar com o intestino, vai desregular tudo. Não precisa nem ser médico para falar isso. A pessoa mais inteligente sabe isso. Ou menos inteligente que seja. E vai dar mal, vai dar ruim, como diz o outro. Eles iam bem e alguma coisa fez com que eles parassem e obedecer a palavra de Deus. Eu estou falando isso aqui porque alguém está pegando algo que não conhece, ou talvez conheça, podre, e colocando dentro do caldeirão dele. Cuidado, meu irmão. Doutrinas várias. Essa semana, agora, alguém deve ter visto no Instagram. Não vou citar nome de ninguém, mas um pregador, um cantor, não é pregador, um cantor. Ele falou, não, eu sou um pastor que bebe. Já vimos outros casos, alguém falou assim, diz que é pregador. Se beber, não dirija, brincando até, no ambiente de culto, todo mundo dando risada, achando que aquilo é até engraçado. Meu irmão, misericórdia. Diz a Bíblia que o vinho é escarnecedor. Está na palavra dele. Mas as pessoas pegam um trecho separado, individual, eles recortam aquilo. Ó, pessoal, está vendo a onda é essa agora? E alguns bobos caem. Por isso que o Paulo está falando, cuidado. Tanto é que ele diz no versículo 8 aqui, ó, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem persuadiu você não foi Deus. Você fazia a obra de Deus, você se empenhava na igreja, você era um membro fiel, frequente na igreja. O pastor chamava, fazia a convocação, você estava presente. De repente, algo que persuadiu. Persuadir é travar você. Alguém interceptou você. Opa, alto lá. E você parou. E parou para ouvir e colocar veneno na sua panela. Diga para quem está ao seu lado, não coloque, não introduza veneno na sua panela. Não responda para o irmão que está do seu lado. Eu pergunto, o que é que tem na sua panela, hein? Pastor, tem uma galinha caipira. lembra daquele personagem engraçado, pica-pau? Ele cai numa ilha e o cara só comia coco todo dia. Todo dia é coco, coco assado, coco frito. Nenhuma galinhazinha o pica-pau sujo. Opa, hoje vai ter galinha na panela. Pelo menos ele ia botar um frango, né? E o pica-pau parece que tinha procedência. Irmão, cuidado. Talvez tem coisas que vamos colocar no caldeirão que não tem procedência nenhuma, você nem sabe de onde vem. Um dia eu cheguei na casa do irmão no Rio Grande do Norte e falei, pastor, come essa carne que você vai gostar. Falei, opa, o que é isso aí? Não, eu fui caçar esse final de semana e falei, estou fora. O pessoal comendo lá, falei, o que é isso aí? Você é um gambá. Falei, estou fora. Comeu gambá, irmão? Está arreprendido? Passa a mão e acabei de dizer, Deus me livre do gambá. Quem já comeu gambá? Dá uma glória a Deus. Meu irmão fez... Eu conheci um cidadão que ele falou, pastor, verdade, minha esposa daqui, não deixa eu mentir, não. Porque é de outra esse rapaz aqui. Ele é pastor lá no Rio Grande do Norte. Foi até trocado agora recentemente. e ele falou assim, pastor, você sabe que é fome? Falei, cara, eu não sei porque assim, mesmo que às vezes lá em casa, por mais luta que tivesse, mas nunca faltou. Teve uma época, quase fiquei amarelo lá, porque era fubá todo dia, só mudava a marca. Mas não ficamos sem comer. A gente chegava perto da mãe, puxava assim a saia. O que tem hoje? Hoje é o fubá mimoso. E hoje? Fubá Dona Maria. O pessoal mudou a marca, mas não tem problema. Um dia colocava uma carne moída, um dia colocava outra coisa. Aí eu falei para o rapaz, com todo respeito a você, amigo, eu nunca, não sei o que é passar fome mesmo, não. Essa situação aí. Ele falou, pois é. Lá em casa eram muitos irmãos, na época da seca aqui no Nordeste. O senhor não sabe o que eu fiz. Falei, não, mora lá que você vai me contar. Não, pastor, foi um sacrifício grande. Saí, a minha mãe falou assim, se quiser comer, tem que caçar. Vai no meio do mato e caça alguma coisa. Eu até tentei pegar um gavião, tentar pegar um pássaro, um outro. Tentei pegar um pré-á, um animal ali, mas o que estava dando sopa foi um outro. E, rapaz, o que você vai dizer? Você não acredita, pastor. Foi um urubu. Urubu é carneceiro. Claro, é fácil pegar. O irmão falou que é fácil pegar. É mesmo. Ele fica dando sopa lá, irmão, está comendo carniça lá. Entendeu? Aí ele pumba no... Espingardinha de chumbim, pumba no urubu, urubu. Deitou o papo. Ele falou, pastor, foi quase uma semana para a cozinha. Carne dura. Botou na paleta de pressão. Mas imagine que luta em mão. Aquela fedentina, não sei como é que faz lá, se tem que escorrer, se tem que colocar muito na água para sair cheiro ruim. Eu não sei como é que é. Mas eu quero que você entenda o que estamos colocando na nossa panela. O que você está introduzindo na sua vida. Atenção aos solteiros. Que tipo de relacionamento você está buscando? Ou quem está noivo ou casado? O que você traz para dentro? Tem muita mensagem aqui para a gente falar para os casados. Não, tem um negócio diferente aí para dar uma apimentada, para dar uma esquentada no ambiente. E aquilo talvez nem é de Deus. Você ora a Deus, Deus dá inspiração. Seu próprio marido é sua inspiração, sua esposa também é. Não, inspiração, o plano e tal, está errado. Você está trazendo algo errado para dentro da sua vida, a panela é a sua vida. Será que não há morte aí? Quem está compreendendo? Diga a glória a Deus. Ainda bem que alguém que estava lá percebeu que havia morte e deu um grito. Ainda bem que tinha alguém ligado lá. Esse alguém ligado eu creio que é você. E ainda bem que tinha um homem de Deus lá para reverter a situação de morte para a vida. Porque havia morte, mas o homem de Deus pegou uma farinha, isso aqui é algo representativo, não é para você sair daqui hoje, eu vou chegar em casa pegar a farinha e tudo vai mudar. não é isso. É a questão da obediência e do temor. Claro que foi um milagre que aconteceu ali, na hora, foi um milagre. E milagre só o Senhor explica. Milagre só Deus pode fazer. O homem é apenas um instrumento. Quem operou o milagre não foi Eliseu, mas foi o Deus que Eliseu acreditava. Quem crê no Deus poderoso da Bíblia que diga eu creio. Então ele pode operar um milagre na sua vida hoje. veja se há morte na sua panela. E eu quero terminar dizendo isso para você. Cuidado com aquilo que você faz na hora da fome. Porque na hora da fome você vai ser tentado a fazer de tudo. A pessoa está com uma luta financeira, digamos. E aí ele está apertado, o rapaz tem uma oportunidade ali, que não é de Deus, não vai. Depois vai gerar morte para você. Em qualquer área da sua vida. O demônio sabe os nossos pontos fracos, sabe onde você tem fraqueza e vai lhe tentar ir. Então a nação toda com fome, os países todos com fome, Gilgal também estava. Outra coisa para a gente aprender aqui, até homens de Deus e mulheres de Deus passam por dias difíceis. É uma escola de profeta, mas eles também estão com fome. E na fome, um deles sai para pegar alguma coisa e encontra qualquer coisa que não conhecia e traz aquilo. Deixa eu pegar essa erva, esse fruto aqui. Coloquíntida, não é que fala lá? Volta lá para a gente ver. Ele extrai delas coloquíntidas, é isso que diz aqui? Aqui, segundo reis, capítulo 4, no versículo 39, então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo. Ele pega uma coisa que não conhece, deveria perguntar, alguém conhece isso aqui? Alguém já comeu isso aqui? Mas não faz. e vai introduzindo aquela coisa ruim e nem sabe de onde vinha aquilo ali. Então, quero que isso fique no seu coração. Eu não vou estender muito porque o assunto é breve e é muito importante para você. Só para a gente concluir, apenas um breve comentário. Você deve conhecer bem quando aquele irmão do Jacó, o Esaú, ele chega na casa e o Jacó estava fazendo um guisado, e ele estava com muita fome. Ele disse assim, o que você está fazendo aí, Jacó? Estou fazendo um guisado aqui, uma sopinha aqui. Ele disse, me dá essa sopa aí, me dá esse caldo aí. Jacó falou, não, não te dou. Mas como assim, não me dá, mano? Sou teu irmão? Não, vamos negociar. Se você me der o direito de primogenitura, eu te dou o caldo. Esaú falou, feito, estou com muita fome. Se puder, coloca o texto para mim. Ele disse que estava com muita fome a ponto de morrer e disse, para que me servirá isso? Na hora da fome, alguns desprezam até a comunhão com Deus para viver aquele momento, porque a carne dele quer. Não, eu estou querendo isso aqui agora. E depois? Depois vem a fraqueza, depois vem o desânimo e depois vem uma série de coisas. Você vê hoje crentes na igreja até cambaleando na fé, desanimados, pensando em desistir de tudo, abrir mão da sua fé, da sua comunhão, da sua igreja e depois sai da igreja porque ele mesmo não estava bem com Deus, vai para outra, fica por ali, camuflado, depois o demônio vem na cabeça de novo, você não é digno e fica fazendo acusações, a pessoa também não fica e depois se perde completamente. Porque está como Esaú, fome das coisas da terra, Deus me livre e guarde. Está aí, Gênesis 25, 32, lê aí, e disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? a expressão estou morto de fome. Fome de quê? Nós temos que ter fome de Deus. Tem a música da Soraya Moraes que diz, tenho fome de ti, tenho sede, tenho sede de ti, tenho fome da sua presença, tu és o meu sustento, quem lembra dessa? Tua palavra, meu alimento, quem lembra dessa canção? nós temos sede do Senhor, nós temos fome, ou deveríamos ter fome da presença dele. E aí diz a palavra que ele vendeu o direito dele. Então, disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a quem? Ele perdeu a benção dele ali. só parafraseando aqui e fazendo a conexão, lá em Mateus 4, não precisa abrir, quando o diabo se apresenta a Jesus e fala, transforme as pedras em pães, Jesus estava como? Qual era a condição do mestre Jesus? Fome, e muita fome, 40 dias sem comer. Então, na hora que você estiver no aperto, naquela luta, você está assim, cuidado, o diabo vai te oferecer algo para que gere morte na sua vida. Mas Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Só para a gente concluir mesmo, quando o profeta volta lá para 2 Reis 4, no versículo 41, porém ele disse, trazei, pois, farinha e deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo, então não havia mal nenhum na panela. O Eliseu era o homem de Deus. Eu creio que você também é. Onde você coloca a tua mão, tem que dar certo, tem que fluir, tem que prosperar. Tem pessoas que colocam a mão no negócio, quebra, fale, não anda para frente. Pega algo para vender e não vende. Tem gente que é pastor desde a escola eu sou ruim para isso. Eu pegar uma rifa e não vendi nenhum número. talvez você não tenha aptidão para isso, mas aquilo que Deus te deu o dom é para você pegar e crescer, prosperar, evoluir, avançar, ser grande em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Deus chamou você para ser cabeça. Eu tenho falado muito isso aqui, não para ser caldo. Eliseu, quando o Elias estava sendo arrebatado, subindo aos céus, no rei de Moinha, ele fala, ele fala, profeta, o senhor se lembra de mim? Eu pedi para o senhor me dar a capa. O Elias lembrou a verdade, esse rapaz é insistente, determinado, perseverante, pegou a capa, tirou e jogou para ele. O Eliseu já pegou o Deus de Elias e já fez um desafio. Já pegou a capa, bateu no chão assim nas águas do Jordão, já repartiu as águas. Que autoridade esse homem tinha? Aqui ele pede um pouco de farinha, mas não é só pela questão da farinha, porque da farinha se faz o pão, é a matéria-prima. Eu entendo que o que pode tirar a morte da tua vida é o Senhor Jesus. É a palavra de Jesus. É esse o propósito que nós vamos fazer aqui. Toda morte que há na panela será tirada em nome de Jesus. Se houver morte, vai sair em nome de Jesus. Pastor, como o senhor falou, eu até já fui um bom vendedor, não estou vendendo nada. Fui um bom escritor, não tenho mais inspirações para escrever. Eu fui uma pessoa muito sábia nas negociações, sabia ligar, sabia conversar, eu estou perdido agora. Eu não sei o que eu faço. Pois é, se há morte, há de sair em nome de Jesus. Esse mal não vai ficar e a bênção vai chegar. Diga a glória a Deus. Vamos ler só um último versículo, João, capítulo 6. Isso aqui eu não poderia tirar de vocês, não. Você que está em casa também, em qualquer lugar, em qualquer horário, nos assistindo. Pastor, tudo o que o senhor falou aí parece, é a minha história. eu estou em casa, eu não sei o que eu faço, parece que há um espírito de morte travando os meus caminhos. Você precisa dessa farinha na tua vida. Na verdade, você precisa do pão, que há de venda a farinha, né? A matéria-prima é a farinha. João 6, 33 diz, vamos ler? Porque o pão de Deus é aquele que vem da onde? Que desce do céu e dá vida a quem? O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. E Jesus lhes disse, vamos ler todos juntos, bem forte? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá o quê? Não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eles tinham fome lá, fome física, fome real. Você já ouviu bastante isso aqui. No desespero da fome, o rapaz pega qualquer coisa, porque o ambiente era de seca. Ele viu só uma plantinha, uma arvorezinha ali, mais verdinha, mais bonita, atraente, mas que tinha veneno. Cuidado com isso, viu, pessoal? Cuidado. Aquilo ali está bonito. Aquela moça é bonita. Aquele rapaz. Aquele evangelho parece atraente, aquele ministério. Cuidado. pode ter veneno. Que Deus nos livre do veneno em nome de Jesus. Que Deus te livre do veneno. Amém, pessoal? Fala para quem está ao seu lado. Que Deus te livre de todo o veneno. Diga para ele, que haja vida na sua panela. Diga o glória a Deus. sentado mesmo, coloque a mão no seu coração. Quero prepará-los para a ceia da prosperidade. Eu quero que você mesmo, sentado, onde você...